Vem para o ataque, sem palavras para descrever Ricardo Sassa Alves deixou aqui um comentário, tem um truque andando ou eu estou enganado? Trunque madrinha, é isso mesmo Ricardo, está aí ó, olha que imagem Teremos para a categoria Copa Fusca um truque madrinha Patrocinado pela GTO, proporcionando esse momento Eu sei de alguns fotógrafos que estão ali ó Na beirada da pista E fala alto esse motor hein Categoria Copa Fusca Só recapitulando para vocês O Eduardo Aquarelli lidera a categoria A Light Tem aí 120 pontos por enquanto no campeonato O Jair Gaspar é o segundo colocado, tem 69 pontos colado ali Com um ponto apenas de diferença do Thiago Cares Campeonato que sim hoje na sua quarta etapa Nada definido E na categoria A Super Nós temos os três primeiros colocados Bernardo Albanese tem 80 pontos Stanley Wesley Wesley é o segundo colocado, ele tem 78 pontos E ali a dupla Lucas Freitas barra Pedro Freitas 57 pontos O Silvano Brock está aí ó Carro 118, os pilotos lá no grid O Bonese Líder da categoria, está aí Ó, já deixou o seu joinha O sorriso no rosto Lá dentro do cockpit A equipe já dando aquele Aquele joinha Cristiano Canto Já posicionado Você com certeza não pode perder nenhum lance Felipe Martins Carro 77 Devidamente posicionado no grid Heitor Nogueira Carro numeral 57 Está aí, está no grid Teremos Em instantes A largada Com o truck da GT Oil Como O carro madrinha Placa de 30 segundos Vamos para a volta De apresentação Você não está vendo Uma miragem É um truck Que vai puxando O grid A Gomes é o primeiro colocado Stanley na segunda posição Parelli na P3 Fischer na quarta posição Brock é o quinto colocado O Bonese Na sexta posição Cristiano Canto é o sétimo colocado Oitava posição Para Felipe Martins Heitor Nogueira É um Nono colocado Leandro Munhoz Décima posição Décimo primeiro colocado Ricardo Golpeia Zamana Décimo segundo colocado Arturio Pilão Décimo terceiro colocado Costas Oliveira Décimo quarto Caio Gomes Décima quinta posição Rogério Gaspar Décimo sexto Alceu Almeida Décimo sétimo Décimo oitava posição Para Thiago Caires Décima nona posição Para o tênis E ele que fecha o grid Sérgio Leite É o vigésimo colocado Comigo dando uma passada rápida Aqui nos comentários Grande Klay Uma corrida hoje especialíssima Klay Um grid Repleto de emoção Puxado por um truck Da GT Oil Começamos muito bem o dia E é isso aí Hoje a briga Vamos ver se Stanley vai buscar o Bernardo Vamos ver se Stanley vai buscar o Bernardo Na categoria A Super Que o Bernardo é em primeiro Stanley é em segundo E a briga vai ser boa Você ligado na tela da Superliga Não pode perder nenhum lance O truck vai puxando todo o pilotão Estamos aqui no Autódromo de Interlagos E a temperatura da pista vai subindo aos poucos Vou te falar que os Fuscas estão empurrando o truck Passo Fusca pedindo passagem daqui a pouco para o truck Está aí O pessoal já vem fazendo Um mergulho Na sequência Para a junção E a largada vai ser intensa Normalmente aquele S ali Agora tem sempre uma caixinha de surpresas por ali Klein Vamos aguardando o momento da largada Os pilotos Já fazendo Na subida do café O grid vai ser Montado E aí nós vamos para o que interessa Emoção e adrenalina Na tela da Superliga É Copa Fusca GT Oil Vamos lá O truck recolhendo Agora eles alinham no grid O truck recolhe Os pilotos Vão alinhar E a largada por ali É parada Largada parada Largada parada O amigo ligado na tela Até olhou o truck saindo de lado Falou o que? Vai ser lançada? Não Na Fusca galera Larga parado É no zero E aí a corrida Sobe o giro Sobe o giro Vai ser dada a largada Vem comigo E It's Racing Time Copa Fusca Cheatou Aí uma briga É boa É intensa Os pilotos Já vão Fischer já vem Indo para cima Por ali Que eu estou vendo Todos os pilotos Se respeitando No grid Fazendo a primeira Segunda perna No S do Senna Já na curva Do sol É reto Oposta O narrador Já fica de pé Porque vem gente Colocando pressão Arthur Fischer Já vem na alça De mira Vai tentando Estão Aquarelli Arthur Bernardo Ainda Acredita O Aquarelli Está ali Ó Fischer já vem Atacando Já vai colocando Por dentro Aquarelli Não perde Nenhum O lance Galera Nos comentários No Youtube Daqui a pouquinho Aquarelli Leva A posição Vai embora Tá Aquarelli Se mandando EP2 Por enquanto Fischer Não gostou Dessa ideia Não Fischer Vem na perseguição Está valendo A segunda posição Por enquanto Lá na frente Carro 8 8 Alvarez Vem na perseguição Também Quer participar Na festa Os pilotos Já vem fazendo O mergulho Na sequência E é junção Stanley Se manda Na dianteira P1 Para o piloto Os pilotos Já na subida Do café É pé Embaixo É pé No porão E olha Ele Ali no lance Arthur Fischer Aquarelli Todo mundo Não tem nada Definido Por ali Nada Definido Os pilotos Fecham A primeira volta Vamos para Abertura Na segunda volta Olha o Trewide Na sua tela Da Superliga Aquarelli Assume A posição Tranquilamente Ele veio Ali para a manobra Estudou O adversário Traz o desempenho Faz a manobra O Stanley Se manda Na P1 E o Bernardo Tem que passar Esses dois O Bernardo Tem que mandar Um double pass Ali Vem para a manobra O Bernardo Está na perseguição Fischer Carro No final 20 A gente faz Essa sequência Na terceira No lago Tem que tomar Cuidado Stanley Na categoria A Super Lidera Com tranquilidade O Aquarelli Lidera É P2 Na geral Mas é P1 Na sua categoria Coloca ali Por dentro Se segura É a disputa Que vale No segundo lugar Aquarelli Aquarelli Mantém A P2 Fischer Os pilotos Se segurando Muito bem Aqui na etapa Eles fazem O controle Do Pinheiro E já tem carro Ficando no caminho Albanese Caio Gomes Caio Gomes Já ficou Será que foi um pneu furado Algo do tipo Ali Klein Parece que foi um pneu furado Que tirou ele da corrida Um pneu furado Numa posição Eu diria Um pouco complicada Mas a direção de prova Que é ligeira Daqui a pouquinho Vamos ver Qual vai ser O posicionamento Tomado E na pista O posicionamento Dos pilotos É o seguinte Vai pra cima Vai na emoção Ele Aquarelli Rasca Novamente Na reta Não vai vender Barato O Fischer Já vem colocando Por fora Tem carro 77 Martins Ainda na perseguição Olha como o Albanese Naui Carro 88 Ele faz a sequência Curva do sol Reto Oposta Briga Por aqui Não para Nenhum minuto Mandar um abraço Pro meu queridíssimo amigo Gero Tomba Tá aqui Lá da Fast Gear Gente ali Mais um piloto virtual Visitando aqui A cabine de transmissão A galera Gosta da proposta Aí o Cristiano Canto Cristiano Canto No lance Colocando pressão Ali hein Atrás O Leandro Munhoz O Fischer Ali na frente Tá Olha Flaca Nos dentes Tá muito próximo Arthur Pilan Tá aí Tá na pista Arthur Fischer Zamana atrás Uh que escapada Se segura Piloto Tenha calma Arthur Pilan Zaman Arthur Pilan Olha que traseirada Toca o Tóquio Griffith Para o piloto Tirou de lado Segurou Como pode O Zamana Olhou assim Não tem nada a ver Com esse lance Segura aí Piloto Segura aí Moção Os pilotos Vão fazendo Novamente A subida Do café Galera No Youtube Deixando aí O seu like Na transmissão Se inscrevendo No canal Com certeza Faz sim Toda a diferença Todo mundo Na tela Da subida Estando Mantém a primeira Posição O Aquarelli É o segundo Colocado Fischer Vem junto Já vai Por fora O Fischer Vai tentar Sair lançado Ele ataca A zebra Vem no ataque O Albanese Está logo ali Os pilotos Precisam tomar Um cuidado Todo especial O Stanley Se manda Na P1 E tem briga Acontecendo Aqui O Stanley Primeiro colocado Aquarelli Vem na segunda Posição Fischer Por enquanto Terceiro colocado P1 P2 P3 Tem gente Colocando por dentro Olha o Fischer Veio Ele Para o ataque Põe por dentro Por enquanto A P2 É dele O Aquarelli Já na linha Totalmente Defensiva O Fischer Fez ali Uma volta Mais rápida 2 0 9 9 69 Tem carro Vindo para cima O Albanese Gosta da ideia Vacilou Ele passou Abriu o espaço Não dá nem tempo Os pilotos Vem para a sequência No bico de pato Fischer se segurando Como pode Felipe Martins Também participa Do lance Os pilotos Vão fazendo A sequência Mergulho E junção Por enquanto Felipe Martins Grava VMR Volta mais rápida 2 09 384 Na subida Olha o Bernardo Olha o Bernardo Vindo para cima Do aparelho E agora Torna-se Praticamente Inevitável A manobra Vai tentar Por fora Os pilotos Vão tentar A definição Na sequência Do S Lucena O Albanese Vai segurando O Aquarelli Não vai vender Barato Tem que tomar Cuidado Uma corrida Para lá De especial Para lá De emocionante Copa Fusca É sempre Uma caixinha De surpresas E o Stanley Nessa história Não quer nem saber Está lá na P1 Está só mantendo Uma distância segura Só mantém o pace Só traz Para casa A briga Está interessante Aqui Carro 5 O Aquarelli Contra o carro 8 8 O Albanese Bernardo Está valendo A segunda posição Está valendo O pódio Os pilotos Que fizeram No controle Da ferradura Vem comigo O Aquarelli Vai na sequência Desde já Muito obrigado Galera Deixa aí o seu like Na transmissão Se inscreve no canal Eu estou vendo Os comentários Não dá nem tempo De ler O comentário Da galera A corrida Por aqui Não para Os pilotos Da Copa Fusca Não brincam Em serviço O Fischer Vai tentando Se recuperar Na prova O Fischer Que já estava Lá na P2 Na P3 Ali na briga Deu uma desgarrada Foi para lá atrás Vai voltar Para o Pário Bernardo Albanez Vem para a fazenda Subida Vai para a passagem Do Aquarelli Opa Segura Colocou por dentro Vem para a manobra Vem para a manobra Assume A segunda posição O nome dele Bernardo Albanez Tomou do seu Ele foi embora Algo aconteceu Com o Aquarelli Eita Fischer Fischer no canto Calma Se segura Ali na frente O Albanese Vai segurando O Felipe Chegou junto Olha o Fischer Aproveitando a oportunidade Fritou o pneu Fischer Fischer vem para assumir A segunda posição Está difícil Vai brigar muito O Bernardo Está ali Na segunda posição 50% da prova Praticamente Já foi Tranquilamente Mais 6 voltas Ainda pela frente E é o momento Que o piloto Busca toda a sua Concentração Ele estuda O adversário Ele procura O melhor momento Para realizar a manobra Quem se manda É Felipe Martins Capo 77 No replay Para vocês Mais um momento Que vai para os melhores Momentos do dia Fischer Meu amigo Onde você foi parar? Bernardo Alvanese Os pilotos Dando um show Na Copa Fusca Falou Se entende por aí Colega Aplicou a manobra Está aí Iniciando o canto Ali ainda De atravessado Os pilotos A equipe Já devidamente Posicionada Na disputa Pelo segundo lugar Felipe Martins Bernardo Alvanese Fischer Vem para cima Hein? Fischer aproveita O momento Ele vem para tentar A manobra Vem para tentar O ataque O ponto da definição Vai ser ali Bernardo Dessa vez Segura muito bem Fischer Vem tentando O ataque Está valendo a segunda posição O Stanley lá na frente Por enquanto Mantém a sua P1 Só se algo der Muito errado Na vida do Stanley Hoje Para ele não levar Essa P1 Como diz É briga de foice No escuro Nada definido Fischer Vem para tentar A manobra Fischer Assume a segunda posição O Bernardo Está na P3 Tudo indica Que teremos Um photo finish Prepare aí A sua câmera É Copa Fusca Felipe Martins Está ali atrás Também Numa Corrida Pegada Com Aquarelli E daqui a pouco A atualização Das posições Você ligado Na tela Da Superliga Como sempre É o nosso Convidado de honra Dirceu Passou por aqui Léo Feliz dia Del trabalhador Córdoba Argentina Muito obrigado Aos hermanos Da Argentina Passando por aqui Deixando O seu like Deixando O seu comentário Fala Fala Leandrão Narrando Manda um abraço Aos pilotos virtuais Da Brasil A ver show de bola Valeu galera Foi ele Ricardo Castro Um abraço A todos os pilotos Da Brasil Automobilismo virtual Um abraço especial A ele Grande Gilmar Rosa Melhor volta Felipe 2 09 384 E a briga por aqui Não para Fischer Contra Albanese Albanese Contra Fischer Tem briga acontecendo Também aqui atrás Do pilotão Briga por aqui Não para Munhoz Estava lá No lance Heitor Nogueira Heitor Nogueira Boa estreia Na categoria Heitor Nogueira Está aí Que há o número 57 Na sua tela Fazendo a sua estreia Na categoria Que estreia aí Já chega dando calor Emoção garantida Agora na base da portada Agora é na base da portada Os quatro pilotos Isso aí vai dar resenha Lá no grupo É assunto para a semana inteira O Bernardo Colado com o piloto Está ali Não desiste Os pilotos Fischer ainda Está muito bem na etapa Muito bem concentrado Ele vem fazendo a sequência Do Pinheirinho Agora se aproxima Para o Pico de Pato Tem outra passagem Ali acontecendo O X ali por dentro Felipe Martins Carro 77 Os pilotos Na sequência agora É mergulho É junção Fischer é o Ele tem que play Olha o lance Que espetáculo Que show De transmissão Aqui na tela Da Superliga Por dentro, Fischer Aí a repetição De novo, Bernardo não desiste Não desiste em momento algum Vem fritando o pneu Vem, Fischer Assume a segunda posição Nona volta, hein Nona volta Vamos nos aproximando Do final da prova Aquela famosa luz no fim do túnel E a atualização na sua tela Briga boa Bernardo junto Bernardo não desiste Já vem tentando atacar por dentro O Fischer olha no retrovisor Ele vê um Fusca preto Chegando Para o ataque E aí o piloto Olha o banner O Aquarelli Para cima do Martins Ele não deu uma fritada Ele deu uma grelhada no pneu Segurou como pode Alô Brasil Alô Brasil Deixe aí o seu like Na transmissão Se gostou do conteúdo Claro Considere-se se inscrever No canal Interlagos de portas abertas Está aqui Portões abertos É só chegar Arquibancada Vem assistir a corrida de perto E vamos para a reta final Os pilotos não desistem em momento algum O Bernardo abriu demais ali no lance Vai se desenhando Uma situação complicada Uma briga intensa Vem para o ataque Sem palavras para descrever Bandeira vermelha Fischer Fica pelo caminho Uma pancada Muito forte Uma escapada Não deu Nem tempo Aqui do narrador Eu tirei o olho da tela Fui verificar o lance Quando eu voltei O Fischer já estava ali de lado Na sua tela Está aí Fischer Tudo bem com o piloto Já tirou o capacete O piloto está bem Isso mostra O nível de segurança Dos carros Da Copa Fusca Está aí Lug play para vocês Nossa Que escapada Pelo replay Não dá para entender Se de repente foi um pneu furado Algo do tipo Um susto muito grande Novamente Novamente o replay Escapou Bateu muito forte Mas o piloto Mas o piloto Aviso você Amigo ligado Na tela da Superliga Senhoras e senhores Corrida encerrada Em bandeira vermelha E esse é o lance E esse é o lance O ângulo A câmera Olha a pancada Olha a pancada Mas o piloto Está bem O nome dele Arthur Fischer Prova encerrada Em bandeira vermelha E aí Resultado final Na sua tela Stanley vence a prova Alvanece o segundo colocado O Fischer Na sua tela Está aí Está na P3 Mas não completou a prova Senhoras e senhores Corrida Para lá de intensa Corrida Pegada Eu sou Leandro Faria Não saia Daí Obrigado.